Olá pessoal, eu sou o Marquinhos, bem-vindos, como é que vocês estão? Tudo bem? Pessoal, eu havia prometido que eu ia fazer um vídeo fazendo um novo evento, né? Tem evento novo de cash no Ragnarok Origins e parece que tá um evento bem bacana, mas hoje eu resolvi gastar tudo que eu tenho aqui no Ragnarok Origins, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero fazer aqui é gastar os meus tiros de pet, porque quando você suíta de classe aqui, você ganha diversos tiros de pet, eu tenho 22, então vamos ver o que virá nesses tiros aqui. Será que vai vir coisa boa? Então bora. Então, eu preciso fechar logo minha sorri, cara. Opa, opa, NA. Mais 5. NA. Mais 5. Pô, pode vir 1 aí, né? Opa, 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 NA. Mais 5. Mais 5. Vê se vem uma sorri. Opa. NA. Caramba, NA total mesmo, né? Caramba, pegamos nada. F. F. Opa, opa. F. Vou dar mais uns tiros aqui. Gastar tudo. Beleza. Vamos lá. NA. Tá? Vamos no lendário aqui. Eu tenho 8 tiros. Eu vou invocar o grátis aqui. Vamos ver se vem um pet, um pet maneiro. Tenho mais 8 tiros aqui. Vamos ver se vem alguma coisa. Opa, opa. Nossa, hoje não tá sendo meu dia, né? Nem um pet A. Poxa. Poxa. Poxa, ragzinho. Me ajuda, pô. NA, NA, NA. Totalmente NA. Bom. Ganhamos vários nadas aqui, né? Tipo, hoje não foi meu dia. Tá? Bom. É, eu tenho... Eu tava tendo um evento novo. Que é essa máquina de emoji aqui. E eu tô querendo essa parada aqui, velho. Quero muito isso aqui. Tá? Isso aqui provavelmente vai mudar um pouco o jogo, né? Porque vão dar atributos diferentes. Atributos com multiplicador maior e tal. Mas antes, vocês já sabem, né? Peraí. Peraí que antes eu tenho um recadinho pra vocês. De quem? Do nosso patrocinador. Da Epic Gallery. Gente, seguinte. Quem for caixar no Ragnarok Origins, é o lugar que vale a pena você caixar é na Epic Gallery. A Epic Gallery é o lugar mais confiável pra você caixar no Ragnarok Origins, já que é da Huawei. Pra quem não sabe, a Epic Gallery é da Huawei, que é uma empresa gigantesca, muito famosa, tanto na Ásia quanto no mundo inteiro. Quando você caixa pela Epic Gallery, você paga mais barato em comparação à Google Play e à Apple Store. Então não vale a pena você caixar por outro lugar que não seja a Epic Gallery. Porque aqui você tem desconto. Sem contar que aqui também tem mecânica de cashback. Então o melhor lugar pra você caixar no Ragnarok Origins é na Epic Gallery. E não somente isso, tá? Você consegue caixar em diversos outros jogos e aplicativos pagando mais barato. Lembrando que você precisa baixar os seus aplicativos pela Epic Gallery para que tenha essa aplicação do desconto. E se você comprar os Huawei Points, você economiza ainda mais, né? Tem um pouquinho mais de cashback. Depois você dá uma olhadinha lá na Epic Gallery pra você saber certinho como funciona. Então assim, melhor lugar disparado pra você caixar vai de Epic Gallery que você não vai se arrepender e ainda a diferença fica no teu bolso. Tá bom? Bom, vamos lá então. Agora é a hora que eu vou gastar os meus Nyanberries pra tentar pegar aqui uma engrenagem vermelha. Será que nós vamos conseguir? Então vamos lá. Ah, a propósito. Deixa eu dar uma olhada. Porque às vezes aqui na lojinha tem desconto. Olha! Eu posso... Nossa! Caramba, dá pra comprar 100? Caramba, dá pra comprar 100! Não, é hoje que eu vou explodir aqui de comprar. Eu vou comprar minhas aqui. Quantas que tem desconto? 10 por dia? Você desce por dia. Aí você compra 10 por dia, para. Compra 10, para. Compra 10, para. Vamos lá? E aí você economiza. Ó, 75 tiros. Bora! É um, é dois, é três. Dá-lhe 10. Aí tem essa moedinha de verão. Pra que será que serve? De Mickey dourado. Normalmente esses eventos valem a pena. Opa! O que é isso aqui? Opa! Pacotinho, pacotinho, pacotinho. Já sabe, né? Se for caixar em pacotinho, Happy Gallery. Opa! Opa! Crítico. Olha, recompensador 2x. Que legal, isso aqui não tinha nos eventos anteriores. Ó, já fiz dois KK e 700 aqui. Aqui é o quê? Ok, ok. Vamos lá. Mais 10 tirinhos. É, pelo jeito eu tô fazendo bastante. Opa! Cara, esse aqui é muito bom, velho. Dá pra você resetar os atributos das suas engrenagens douradas. Legal, legal. Top, top. Foi uma boa recompensa. Vamos lá? Cara, eu vou gastar meus ninhans tudo aqui. Opa! Opa! Crítico 2x. Ok. Ok. Ó, engrenagem 2x. Vamos, 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 vamos. Que eu tenho fé que vai vir o... Vai vir a engrenagem vermelha. Crítico 2x. Ok. É, poderia ter vindo melhor aqui, né? Ah, conforme eu vou girando... Ah! Agora eu entendi, pô. Conforme eu vou girando o rolê, aí eu vou ganhando as paradinhas. Ah! Tô entendendo. Ah, eu achava que... É, é, tinha uma chance. Ó, mano, tá vindo muita engrenagem aqui, tá? Nesse evento. Ok. Acabou meus tiros. Ah, mano, 250 ninhans, Barry, eu vou rodar. Eu vou rodar. Eu tô achando que tá valendo a pena esse evento. Ok. Teve uma recompensa crítica ali. 81 giros. Gente, sabe o que eu vou fazer? Eu vou cometer um crime agora aqui. Vou cometer um crime nesse jogo. Eu vou vender umas paradas aqui. Bom, poderia ter vindo uma reduzida, né? Cara, eu vou vender umas paradas aqui. Eu sei, eu sei. É um crime. Mas, cara, eu preciso de diamante. Tô precisando de diamante. Como é que eu consigo diamante? Tem que fazer MVP, né? Putz, pior que... Eu não queria vender diamante, mas eu vou ter que vender diamante, cara. Eu preciso fazer uns diamante aqui. Não façam isso, tá? Façam o que eu digo. Não façam o que eu faço. Tá bom? É... Caramba, tem mais alguma forma de conseguir aqui? Putz, eu tô sem os negócios de MVP, velho. Eu não tenho feito muito MVP ultimamente pra vender, ó. Vamos lá. Cadê, cadê, cadê? Não faça isso, tá? Não faça isso que eu tô fazendo. Eu sou maluco. É diferente. Vamos lá. Eu vou comprar as conchinhas aqui. Tem 35 ainda pra resgatar. Mas, no pior, que tá muito caro aqui, né? Ah, sim. Tá caro entre aspas, né? Ó, comprei mais 15 conchinhas aqui. Porque, né? Tamo no evento, né, pô? Quero mostrar o evento pra vocês. Ó lá. Mais 10 tiros. Opa. Opa. Hum, MA. MA. Cara, eu vou começar a gastar a Nyanberry. É isso. A vida é feita de momentos. É, tá vindo bastante recompensa, né? Ó, já completei 100. Eu tenho que completar 200, velho. Pra... Será que vai vir algo realmente incrível aqui? Nas roletadas? O que que pode vir? Nas roletadas. Uhum. Ah, nossa. Juro que eu achei que era pra resgatar. Ó. Tem a chance aqui, ó. Então, a nossa meta é... É... Fogo, 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 fogo. Ah, nós pegamos esse aqui, que foi... Não. Eu não... Ah, mano. Eu vou gastar tudo. Tô nem aí. Vamos que vamos. É agora. É o... É o meu momento. É o meu momento. Ah, tem que vir fogo, 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 pô. Vem fogo, fogo, fogo. Vem o... Na, na. Fogo, fogo, fogo. Vem a... A parada... Passar toda hora. Tá vendo isso aqui, né? E outra. Eu pego ali, né? É, não tá vindo fogo, fogo, fogo. Ó, ganhei um... Umas penas brancas ali. Caramba, a roletinha tá embaçada, hein? A roletinha tá embaçada. Opa! Não vem, cara. Me ajuda, jogo. Ó. É, duzentos, vem uma... Vou pegar a luz aqui. O que eu vou pegar... É o tempo? Deixa eu ver. É, já tá. Isso mesmo. Vou gerar mais dez. Pô, poderia vir... Ai, ó. Não vem, ó. Outro de Mickey dourado ali. Opa! Isso aqui é bom, hein? Opa! 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 Sensacional, hein? Deu bom, deu bom, deu bom. Boletinha na maldade. Aí, ó. Pegamos uma engrenagem Smeldon. Quanto que é a próxima? De quatrocentos, né? E a loja de resgate? Tá, como é que... Como é que tá funcionando esses pontos aqui? Ah, trezentos, eu pego outra, ó. E essa garrafa aqui? Ah, uma montaria. Detalhes, o que que ela dá? Nossa! Pro Paladino é chique, né? Cinco por cento de redução do dano físico e dano mágico. Fora o PV. Bem legal, hein? Bem legal. Mas eu quero isso aqui, ó. É isso aqui que eu quero. Vou dar mais umas roletadas aqui, viu? Porque a esperança é a última que morre. Hum, não veio. É. Dá bastante recurso, né? F. Ah, vem douradinho. Vem douradinho. Ui, não vem. Bora. Bora que eu tomo um Fire aqui. Ah, vou deixar dez mil, velho. Vou gastar só mais três mil aqui. Não vou gastar mais. Ah, aquele tipo duas vezes, mas vários nadas, né? Opa, 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 opa. Já peguei mais uma. Gente, acho que eu vou parar, né? Ah, não. Não vou parar, não. Olha, que loucura. Eu quero... Caramba, que droga. Vamos, filho. Me dá uma recompensa braba aí. Ah. Opa. Opa. Ah, peguei o... Ok. Mano, eu vou dar uma... Uma boa o para aqui nas minhas penas, tá? Vou pegar mais aqui. Ó. Vou fechar dez mil. Quando chegar em dez mil, eu paro. Uh! Para resetar o... A runa vermelha? Chique, hein? Chique, chique. Engraçado que o próprio jogo já te dá o spoiler do que vai vir, né? Ó, trezentos. Trezentos e vinte e cinco, eu ganho mais cinco plumas. Ah, cara. Eu vou mais um pouquinho, ó. Porque eu tenho fé. Né? Né? Ah, vou... Vou gastar mais, velho. Nossa, eu tô muito... Gasto. Uh! Veio o quê? Dá-lhe a engrenagem vermelha. Pronto. Acho que agora chega. Vou guardar os meus ninhãs. Aqui, ó. O que é isso aqui? Ah, tá. Ok. Ok. Ó. Ah, tá aqui. Pô, dá-lhe. Ó, veio duas dessa aqui. Isso aqui é o quê? Deixa eu ver. Ah, ok. Mano, bastante recurso eu consegui. Beleza. Isso aqui é o quê? Ah, vou pegar isso aqui, né? Dá-lhe. Isso aqui é o quê? Ah, depois nós usamos isso aqui. Que eu não vou gastar agora. Aqui é pra aquela montaria, né? Não vou upar essa montaria agora. Porque eu vou voltar pro meu ferreiro. Marquinha, vai voltar de ferreiro. Boa, amiguinhos. Vou voltar de ferreiro. Peraí. Vou voltar pro meu ferreirinho. Marquinha, não acredito. Não tem jeito, velho. Eu tenho a alma de ferreiro, né, velho? Alma de ferreiro é embaçado. Ah, vamos gastar as outras coisas. Dá-lhe. Cartinha. Cartinha que eu não gastei. Dá-lhe. Ó lá. Ó como vem. Carta boa. Ó a carta dourada como vem. Nada. Nossa. Que merda, hein? Merda. Cara. Ai. Ah, meu Deus. Eu gastei minha... Era só pra completar. Burro. Burro, velho. Burro, velho. Burro. Noob. Caramba, velho. Cadê? Aqui não tem um descontinho? Cadê o descontinho? O que é isso aqui? Ah, tá. Aqui, ó. Descontinho, carta rara. 30% off. Essa aqui é de carta rara. Eu preciso de três, né? É três? Acho que é três, né? É isso mesmo. Dez. Bora. Vem, cartinha dourada? Eu acho que vai vir dourada, hein? Ah, nossa. Que merda. NA. NA, NA, NA. Bom, eu vou trocar pra minha classe de ferreiro de novo. Tem mais coisa aqui pra gente fazer, não tem? Tem, ó. Tem esse aqui. Eu vou tentar comprar uns aqui. Envolvimento, eu preciso de cinco, né? Deixa eu ver. Cinco. É esse, né? É esse, de aparência. Vamos lá. Eu quero essa blusinha aqui. Vem. Vem. Chama. Cadê? Opa! Ó, o brusinha. Ah, sério? Ah, cachimbo da paz? Sério? Ah, essa fumaça do cachimbo pra cachola. Ah, que merda. Não, cara. Ah, poderia ser a pistola. Ah, se bem que minha classe não é dano física à distância, né? Dano de dragão. É, se bem que essa blusinha nem é... É? Ah, enfim. Ó, vou tentar comprar aqui, ó. Loja mistéria. Loja de diamante. Ah. Até que depois eu dou tiro. Depois eu dou tiro. Bom, sabe por que que eu quero mudar de classe já? Vou mudar já pra minha classe. Seleção de classe. Vou voltar pro meu ferreiro. Ah, não tem jeito, gente. Eu... Ó. O jogador está montado numa montaria de combate. Como é que eu desmonto? Deixa eu ver. Montaria. Montaria. Classe. Habilitar. Descansar. Certo? Boa. Ah, não. Eu tenho que desmontar do pé com o pé. Desmontar. Por que eu não estou conseguindo desmontar? É porque eu estou pesado? Não, não creio. É porque eu estou pesado? Montaria. Pesa? Nossa, custa o sete. Ah, que merda. Ah, era... Ah, era pra eu ter feito isso aqui. Já pra que ela se excerta. Puta merda. Nilba. Ah, essa... Esses bagulho aqui, ó. Mais desmontar. Vou desmontar isso aqui. Aqui, ó. Tá ali. Esse aqui está pesando, não é? Esse aqui mesmo que está pesando. Pô, vou desmontar. Eu não vou usar. Vou voltar pra ferreiro. Tá ali. Desmonto. Sim. Pronto. Fechou. Aí. Ver se dá pra desmontar agora. Mano, como é que eu desmonto? Não dá pra desmontar? Ah, talvez... Montaria desativada. Pera. Cadê a minha montaria? Montaria. Ah, peraí. Vamos lá. Aplicar. Habilitar. Beleza. Aí eu... Opa. Opa. Desabilito. Mano, como é que eu tiro essa montaria? Meu Deus. Peraí. Beleza. Peraí. Tira. Ué, véi. Agora já deve tá... Dá pra trocar, né? Ou não? Meu Deus. Como é que eu desabilito isso? Seleção de classe. Como é que tem que ir? Reverter a classe. Montaria de combate? Meu Deus do céu. Como é que eu desequipo dessa desgrama? Talvez. Reseta. Reseta a build. Pronto. Dá ali. Ah, tá de brincadeira. Peraí. Ah, gente. Eu tô sem tempo. Dá ali. Fiquei perto dessa bagaça aí. Pronto. Tô sem montaria? Tô sem montaria. Bota pro meu ferreiro que eu ganho mais. Vamos, ferreirinho. Dá ali. Voltei pro meu ferreiro, velho. Não tem jeito. Eu gosto de ferreiro. Não tem jeito. Eu não me adapto a jogar contra a classe não, viu? Ó. Agora eu vou ter que relogar. Eu quero pegar as runas douradas pro ferreiro, né? Pô, se bem que aquela runa lá não veio nenhuma com custo reduzido, né? Pronto. Aí, voltei pro meu ferreirinho. Ufa! Voltei pro meu ferreirinho. Peraí. Deixa eu carregar. Beleza. Tô no meu ferreirinho de novo. Tamo no ferreirinho de novo. Agora eu posso fazer minha build de novo. Age full. Peraí. Ai, que... Lidera tudo, né? Pronto. 9,8 de age. Fechou. Aí já saiu o peso. Agora vamos ver aqui como é que a gente vai fazer com aquelas... Com aquelas engrenagens, né? Deixa eu ver. Ah, mano, eu fui muito burro. Cara, eu fui muito burro. Cara, que burrice. Era pra eu ter feito isso direto no... Muito burro, velho. Ah, vamos ter que... Nossa, que merda. Ai, fé, velho. Fé que eu vou pegar uma runa boa. Nossa. Ah, vamos nessa, né, velho. A vida é feita de... Vai vir agora, ó. Cara, tem que... O que é pior que agora é 400, né, mano? Caramba. Vou gastar tudo. Vou gastar tudo. Opa. Vem dourado, dourado, dourado. Vai, na moral. Na humildade. Na humildade. E agora pra vir... E agora pra vir... Os... Hum... É... É... É, chat. Acho que fomos de pick blinders, hein? Nubei demais, cara. A chance é vir um custo reduzido aqui. Ah, não. Não, cara. Vem o... Vem a paradinha certa. Ah, me ajuda, Ragnarok. Ah, não. Já peguei uma ali. Já peguei a runa. Vou parar, vou parar. Fé. Peguei aqui. Ah, ah. Ah. Ah, porcaria. Ah, não. Falta muito, véi. Falta muito pra chegar no 500. Eu tô no 431. Ah, se bem que eu vou pegar os negocinhos lá, né? Ah, poxa, Ragnarok. Me ajuda. É a última roletada. Vem uma runa bonitinha aí pra nós. A última roletada. A derradeira. Ih, veio nada. Bom, gastei tudo, né, véi? Gastei tudo. 451. É. É. Pois é, né? Vamos ver o que veio lá naquela runa. Ah, mano. Mas eu fui muito noob, né, véi? Avança da trombada de cá. Ah, velho. Combinar. Ah, cara. Agora vai vir uma custo reduzida que eu tô sentindo. Ou uma double atributo. Ah, sério, Ragnarok? Ah, me ajuda, desgrama. Né? O Ragnarok podia me ajudar, véi. Vou reiniciar ela. Vamos ver se vai vir alguma coisa boa. Ó lá, é agora. Tem coisa boa. Motor de sobrecarga. Ah, vamos mudar, né? Vamos mais uma. Ah, cara. É. Deu ruim, chat. Deu ruim. E esse aqui? Esse aqui também dá pra eu reiniciar. Esse aqui é custo reduzido. Ah, eu não peguei nenhum desse. Uh, achei que era esse. Bom. Chat, gastei tudo que eu tinha aqui, véi. Gastei tudo que eu tinha. Tô lascado. Pô, sabe o que eu poderia fazer agora? Poderia não. Eu vou fazer... Vou refinar isso aqui, ó. Mais... Refinar. Vamos de dali? Vamos de dali aqui, ó. Pô. Viu meu cajado? Que isso? Vamos ver se eu consigo refinar aqui. Bora. Vamos ver se eu consigo... Ih, rapaz. Tô sem elúnio. Ah, vou comprar um, né? Umzinho só. É, gente. Flopamos. Flopamos forte hoje, tá? Não deu certo o que eu queria. Não deu certo o que eu queria, mas tamo aí. Tá bom? Me contem aí o que vocês acharam dessa atualização. Conseguiram pegar alguma runa boa no eventinho aqui? Pô, eu tenho... Vou pegar uma. Vou pegar uma. E ela vai vir com double attribute. Quer ver? Quer ver? Deixa eu pegar isso aqui. Ó. Ó. Abalo secundário. Putz, que merda, hein? Nossa, que merda. Vamos reiniciar aqui. Ver se vem alguma coisa. Pô, reiniciar não, pô. É... Combinar. Vamos ver. Fé. NA. Bom, vou ficando por aqui. Já sabem, se for encaixar, Epic Gallery é o melhor lugar pra você encaixar no Ragnarok Origins. Corre lá. Aproveite os benefícios de encaixar pela Epic Gallery. Vejo vocês no próximo vídeo. Grande abraço. Até a próxima. Valeu. Tamo junto. Tchau. Tchau.